Quero dizer para o senhor que não adianta se comportar como capitão do mato, não adianta se comportar como um feitor, não adianta se comportar como um escravocrata, sabe por que deputado? Porque os escravos o senhor não achará mais, o senhor não achará mais os escravos, o senhor não achará mais os açoites, o senhor vai ficar sozinho com o chicote na mão. Quando o senhor procurar os escravos, o senhor vai ouvir as Marias, as Maíns, as Marielles e os Malês, é isso que o senhor vai ouvir quando o senhor for procurar os escravos, porque eles não estão mais disponíveis para a sua barbaridade, é disso que a gente está falando, a gente está falando de um crime contra a democracia e de um lugar onde se separa barbárie da democracia, é disso que a gente está falando, É bom que apareça os representantes da barbárie, porque eles estão aqui, porque eles estão em muitos lugares e é por isso que eles temem tanto uma pessoa como Marielle.